Tuas personalidades Que transformam em viver Uma bela e uma fera Existentes num só ser humano Que me leva ao paraíso E me faz alucinar Duas passas têm o meu amor Uma que é torta faceira Feito o céu e o luar Somos mar e areia Encontrei o amor perfeito Sem limite, sem radar Nossos copos em atriba Até fogo é de invejar No nosso momento a bela transforma Sem fé nem me faz viajar Completamente a vontade Fruto em meu corpo e me faz delirar Depois de mil aventuras Me derretam nas nuvens Me faz relaxar Entrosamento perfeito Não temos efeitos na hora de amar Tuas personalidades Me transformam em viver Uma bela e uma fera Existentes num só ser humano Que me leva ao paraíso E me faz alucinar Tuas passas têm o meu amor Uma que é torta faceira Feito o céu e o luar Somos mar e areia Somos mar e areia Encontrei o amor perfeito Sem limite, sem radar Nossos copos em atriba Até fogo é de invejar No nosso momento a bela transforma Sem fé nem me faz viajar Completamente a vontade Fruto em meu corpo e me faz delirar Tempos de mil aventuras Me derretam nas nuvens Me faz relaxar Entrosamento perfeito Não temos efeitos na hora de amar No nosso momento a bela transforma Sem fé nem me faz viajar Completamente a vontade Fruto em meu corpo e me faz delirar Tempos de mil aventuras Me derretam nas nuvens Me faz relaxar Entrosamento perfeito Não temos efeitos na hora de amar Andros dias Tomatacos perfeito O petit Amor Tempos de mil aventuras Em dois mentiras Comune de mil aventuras Olha a testimony Em dois mentiras Efeitos na hora de amar